Estamos no Linebar para inaugurarmos uma série de entrevistas a jovens políticos sobre as eleições europeias. Começamos já este rol por entrevistar Diogo Meirelles. Diogo Meirelles é o recém-eleito presidente da Distrital da Juventude Popular. Olá, Diogo. Olá, Diva Verónica. Tudo bem? Tudo, claro. Diogo, nós estamos aqui hoje para inaugurar uma série de entrevistas a jovens políticos e aproveitando este, que é o mês das eleições europeias. Como é que a tua geração vive as eleições europeias e se posiciona perante a elas? A minha geração, e acaba por ser transversal a todas as gerações, a todos os cidadãos, e os eleitores, que olham por estas eleições europeias com um grande afastamento. Não são só os jovens, mas a população em geral nota-se isso, porque acham que é uma eleição em que o resultado dessa mesma eleição não terá impacto nenhum no dia a dia das nossas vidas, mas é exatamente o contrário, porque se há, neste momento, um poder político que toma decisões impactantes para Portugal e para os portugueses, são as medidas políticas e as decisões que se tomam precisamente no Parlamento Europeu. Portanto, por um lado temos uma eleição de grande importância e, por outro lado, temos os eleitores que ainda não deram conta, ainda não estão conscientes da importância que é de exercerem o seu direito de votar para eleger o parlamentar. Essa tua resposta levou-me já aqui a pensar que, efetivamente, por exemplo, no referendo ao Brexit, a faixa etária que mais se avesteve foi a faixa etária dos 18 aos 25. O que é que a tua geração pensa fazer para motivar esses jovens a irem votar? Até porque, no dia a seguir, deitaram todas as mãos à cabeça com o resultado referente. A maior motivação é nós olharmos para esse exemplo, o exemplo que aconteceu quando os jovens e também outras pessoas, outros britânicos, não foram votar e depois o resultado, as eleições foi um resultado em que eles não se reviam. Isso faz-nos pensar que cada voto de conta, se essas pessoas tivessem de votar, não sendo favoráveis à saída do Reino Unido e da União Europeia, o resultado não teria sido certamente igual. Daí, a maior motivação é nós não esperarmos que os outros decidam por nós, sermos nós próprios a tomar a decisão que queremos, no caso do Brexit ou sim ou não e depois, no dia do resultado, ficamos com consciência tranquila que fomos deitar o nosso voto à urna e ele contou de uma maneira ou de outra e a pior coisa que pode acontecer é haver um resultado, não era aquilo que nós desejávamos e nós sabemos que podemos ter feito alguma coisa e nada fizemos. Muito bem, e para terminar, como é que tu vês Portugal na Europa? Como é que foi esta? Qual é o impacto, o maior impacto, no fundo, que Portugal tem por pertencer à União Europeia? O impacto que Portugal tem por pertencer à União Europeia é enorme. Se nós não tivéssemos integrado à União Europeia, se nós não fizéssemos parte da Europa, com uma grande probabilidade não teríamos o nível de vida que temos. Podemos discutir se poderíamos ter um nível melhor? Eu acho que sim, mas o nível que temos acaba por ser, em comparação com o continente africano, em comparação com o país da América do Sul, com o país do Sul da Ásia e entre outras regiões, não estamos bem. Agora, o papel de Portugal na Europa acaba por ter, em primeiro lugar, uma frente atlântica que os outros países não têm, daí também ser uma vantagem que nós temos em relação aos outros países da União Europeia e da Europa, mas também pela importância a nível geográfico, a nível geopolítico, nomeadamente a base das lajes, que foi recentemente utilizada quando foi a guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, mas também por aquilo que é a cultura de Portugal. Neste momento, Portugal é um destino turístico de norte a sul, inclusivamente as idas Madeiras do Açores, que são destinos turísticos muito relevantes. Muita gente do norte da Europa vem passar feiras a Portugal, muitos britânicos vêm passar férias a Portugal e cada vez mais pessoas de outros continentes vêm passar férias porque realmente os portugueses têm uma cultura rica, embora sejamos um país pequeno, mas no pouco território que temos, temos uma cultura muito grande para mostrar, temos uma gastronomia muito rica também para dar a provar, e as nossas pessoas, os portugueses, porque nós aqui, e o principal capital de Portugal, são as pessoas, não só as que estão aqui em Portugal, mas também as que estão espalhadas por aí fora, que é isso que nós também muitas vezes não falamos. Um portugueses que está, por exemplo, na França, emigrado, um portugueses que está, por exemplo, no Reino Unido, emigrado na Austrália e por aí fora, acabam por ser profissionais reconhecidos pela sua qualidade e pelas pessoas que são, e sem esses portugueses cá dentro ou lá fora, certamente que a Europa e o mundo não seriam iguais. Diogo, muito obrigada, não te esqueço de votar, 26. Dia 26 lá também, com certeza. E desejamos-te muito sucesso político e profissional. Obrigado, e obrigado por convite pela entrevista. Obrigada.